Com a recente reestruturação logística da Força Aérea Brasileira, o Brasil passou a contar com 15 alas, que são organizações militares voltadas para a área operacional. Nesse contexto, a antiga base aérea de Anápolis, no Goiás, se tornou a ala 2 da aeronáutica em janeiro deste ano. O coronel aviador Francisco Bento Antunes Neto, que comanda as atividades na área, explica o que funciona no complexo. O espaço da ala 2 supera 1.600 hectares. Nós temos duas pistas aqui em suporte à atividade aérea, sediado em três esquadrões aéreos, o primeiro grupo de defesa aérea, o segundo do sexto grupo de aviação e o primeiro do sexto grupo de aviação, sediados aqui na ala. A responsabilidade da ala dá todo o suporte logístico para as aeronaves operadas pelos esquadrões, em termos de manutenção dessas aeronaves, manutenção dos equipamentos, os sensores embarcados nessas aeronaves, bem como todo o armamento bélico utilizado pelas aeronaves. Futuramente, os caças Gripen NG, que substituirão os atuais modelos F-5 utilizados pela Força Aérea Brasileira, terão como base principal a ala 2. Segundo o comandante da ala, a chegada das aeronaves ampliará a capacidade aérea do Brasil. Os projetos de infraestrutura já se iniciaram, que envolvem desde ampliação de pátio, aumento dos hangares da linha de voo, adequação do hangar de manutenção, adequação do prédio do esquadrão e outros voltados ao recebimento dessa aeronave, que vai mudar o status da Força Aérea Brasileira em termos da aviação de caça. O comandante aeronáutico implementou um grupo, denominado Grupo Fox, que vai estudar a parte operacional da implantação do sistema Gripen no Brasil. Os trabalhos já estão em andamento, para que sejam definidos a quantidade e sejam escolhidos os pilotos que efetivamente vão inicialmente realizar o curso na Suécia e a partir daí, com a chegada das aeronaves, dar continuidade na implantação operacional do Gripen aqui no Brasil com os demais pilotos que vão compor futuramente as unidades que vão ser operadoras aqui na ala 2. A capacidade operacional do Gripen é muito elevada, muito superior ao que nós temos hoje e diria que é superior ao que existe na América do Sul. Então vai resultar em um salto qualitativo muito grande para a Força Aérea Brasileira.